Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo eu vou comentar o resultado de uma pesquisa muito bacana que fala sobre os fatores-chave de sucesso de qualquer oficina. Então, se você é do segmento automotivo, se você é dono de oficina ou dono de algum centro automotivo, eu acho que esse assunto vai te fazer construir uma boa reflexão. Olha só, o fator específico que eu quero tratar aqui é o fator confiança. E existe um motivo especial para isso, é que na pesquisa o fator mais importante, o mais decisivo, sendo ele chave para o sucesso de qualquer oficina, era exatamente a confiança. Olha só, muita gente pensa que é o preço, mas o preço aparece, se eu não estiver enganado, lá no quarto ou na quinta posição dentro da pesquisa. Aquele que vem em primeiro lugar mesmo, com 40% das respostas ali da pesquisa, é realmente a confiança. E aí eu vou te lembrar aqui o James Hunt, que tem uma frase bastante conhecida, que é a seguinte, olha, confiança é a cola dos relacionamentos. E eu vejo em muitas oficinas o cara ter aquela operação toda bem estruturada, para receber bem o cliente, para encantar o cliente, mas ele não vai até o cliente, ele depende do cliente aparecer na oficina dele. Essa postura, ela dificulta que você amplie o seu market share. Se você tem uma postura passiva, esperando que o cliente venha para a sua oficina, para experimentar a qualidade do seu serviço, olha, mesmo que você tenha um serviço primoroso, que o atendimento seja realmente primoroso, e que esse cara se torne fiel, leal, que você conquiste a confiança dele, você depende do cara vir até a sua oficina. E aí eu lembro de uma outra coisa, que o Claudio me falava ali agora há pouco também, que eu acho que faz muito sentido. Que tipo de relacionamento é esse? Que tipo de relacionamento você consegue construir, onde só o cara aparece para você, só o outro vem até você, e você não vai até ele. Então é importante que você tenha uma estrutura de mídias sociais, uma estrutura de comunicação, uma estrutura de publicidade, aproveitando as mídias sociais para aparecer para o seu cliente, para aparecer para o cara que já é cliente da sua loja, e para aquele que você pode, através do seu canal de comunicação, despertar o interesse de conhecer os seus serviços. É assim que você vai construir o seu market share, é assim que você vai construir a sua base, é assim que você vai construir o seu cadastro de potenciais clientes, que naturalmente tem aí como perspectiva, como expectativa, tornarem-se clientes leais, fiéis, experimentando o seu serviço. Não adianta nada você ter uma operação primorosa se os clientes não vêm até você. Então você precisa trazer esses clientes. Por outro lado, não adianta também você ser muito forte em publicidade, e quando o cliente vem na tua loja, a sua operação não é bem estruturada, e o cara sai insatisfeito. Você tem que combinar as duas coisas. Você tem que ter um bom canal de comunicação com o teu cliente, para trazer esse cara para experimentar o teu serviço, e você tem que ter um serviço primoroso, para que esse cara, à medida em que ele experimente o seu serviço, ele ganhe confiança e ele queira novamente, ele lembre de você quando ele precisar novamente desse serviço. E não adianta dizer que publicidade é cara, porque não estou falando aqui de televisão ou de rádio. Você tem hoje veículos que são muito mais efetivos para alcançar o seu melhor cliente, por um custo incomparavelmente menor, se você tomar como referência o rádio ou a televisão. Se você tem uma boa estrutura nas mídias sociais, se o seu canal de comunicação, através de Facebook, Instagram, ou até de um canal no YouTube mesmo, mas se você tem uma boa estrutura de publicidade, um bom canal de comunicação com o seu cliente, você consegue atrair clientes para experimentar o seu serviço, consegue aparecer para os clientes que já te conhecem, por um custo muito, muito baixo. Então, a dica que eu gostaria de deixar aqui, se você tiver que lembrar de uma única coisa aqui, eu gostaria que você lembrasse do seguinte, você precisa das duas coisas, você precisa de uma boa vitrine, de um canal para trazer o cara para a tua loja, e você precisa de uma boa operação para que esse cara, depois que ele entre, ele lembre de você sempre que precisar de um serviço de oficina, de um serviço no setor automotivo. Por hoje era isso, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, e se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de assistir também. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.